Olá, iluminados e iluminadas, preparados para embarcar em uma jornada cósmica através do horóscopo diário desta sexta-feira, 3 de novembro de 2023? As estrelas, você sabe, elas têm cegredos e conselhos para cada signo, revelando o caminho para o amor, para o trabalho, finanças, saúde. Vamos desvendar juntos as mensagens das estrelas e explorar o que o destino reserva para você nesse dia. Então vem comigo. Começamos com Aries. Hoje o cosmos está sussurrando no ouvido de arianos, incentivando uma mudança de atitude, principalmente no amor. Esqueça o exibicionismo e abrace a modéstia. Essa é a chave para você abrir novos caminhos no coração. A comunicação é a ferramenta mágica para os casais. Então não tenha medo de falar sobre sentimentos, pois o entendimento traz calor para as relações. No trabalho, a reciprocidade supera a competição, enquanto finanças exigem mais responsabilidade. Cuide da sua saúde emocional e evite confrontos desnecessários. A cor para esse dia é o branco e também o vermelho. Essas são as suas cores da sorte nesse dia. O número 9 é o seu guia nas estrelas. Seu coração bate em sintonia com o leão, sagretário e gêmeos. Mas tenha um pouco de cautela com o câncer, capricórnio e touro. Touro? Taurinos. Suas vibrações criativas estão no auge, atraindo admiradores, assim como ímãs. Esteja aberto para novos relacionamentos e cultive a gratidão nas parcerias existentes, mantendo a chama do romance acesa. No trabalho, suas ideias inovadoras são um trunfo, mas controle os impulsos financeiros. Tenha cuidado com sua saúde mental e emocional, vestindo-se com a cor verde-amarelo para atrair boas energias. O número 26 traz sorte. A harmonia floresce com pessoas de câncer, peixes e virgem. Mas touro? Tenha cuidado com a faísca de ares, sagretário e libra. Gêmeos, geminianos, o amor pede que vocês compreendam melhor os outros e evitem aquelas relações muito ambíguas. Seja transparente na comunicação, eliminando as sombras da incerteza. No trabalho, a sua habilidade em solucionar problemas brilha, mas mantenha um plano de gastos e reserve, assim, algum dinheirinho para imprevistos financeiros. Equilíbrio é a palavra-chave para a sua saúde. Evite aquele excesso de trabalho. Faça pausas sempre que for necessário. Cuide de você, da sua saúde. Mantenha as energias positivas com o amarelo e o azul, acompanhados pelo número 12. Libra, aquário e virgem têm sintonia máxima, enquanto que virgem, peixes e touro precisam de paciência extra. Câncer? Cancerianos, o amor pede clareza e comunicação para evitar conflitos. Seja aberto sobre seus sentimentos e fuja dos confrontos desnecessários. No trabalho, lidere com empatia, evitando atritos. As finanças exigem controle, então é importante você evitar também desperdícios. Tenha cuidado com sua saúde emocional, encontrando conforto nas cores prata e azul marinho. O número 3 é sua estrela guia. Peixes, escorpião e touro são suas almas gêmeas, enquanto que águias, leão e libra podem apresentar desafios. Leão, hoje, leoninos, o amor pede que vocês sejam ousados e que vocês demonstrem seus sentimentos com confiança. Supere a timidez e brilhe nas relações, não só no amor, mas também nas suas relações comerciais, profissionais, enfim. No trabalho, suas conquistas estão no horizonte, desde que você mantenha um orçamento e que você evite aqueles gastos impulsivos, demasiados. Tenha cuidado da sua beleza física, sua beleza mental, incorporando dourado e laranja em seu dia. O número 30 é o seu guia estelar confiável. Aries, Sagittar e Libra são seus parceiros ideais, enquanto que touro, escorpião e capricórnio podem trazer desafios. Virgem, virginianos, o amor pede realismo e comunicação clara. Evite exageros e procure ser gentil na expressão dos sentimentos. No trabalho, saiba dizer não sempre que for necessário, evitando excessos, é claro. Controle as finanças e fuja dos desperdícios. O número 7 é o seu aliado nas estrelas. Touro, capricórnio e câncer são compatíveis com a sua energia, enquanto que gêmeos, leão e sagittário podem requerer uma paciência extra. Libra, Librianos, sejam realistas no amor e evitem ilusões. Resolvam obstáculos com calma e com comunicação clara e gentil. Mantenha os pés no chão no trabalho, evitando ideias irrealistas. Tome decisões financeiras com muita sabedoria, pesquisando os detalhes. Tenha cuidado com sua saúde emocional e resista a pensamentos idealistas. Azul e branco são suas cores da sorte. O número 4 é o seu aliado. Gêmeos, aquário e virgem são suas melhores companhias. Astoro, escorpião e capricórnio podem exigir paciência. Escorpião, escorpianos, estabeleçam metas no amor e não tenham medo de mudanças. Valorizem relacionamentos reais e afastem aquele ciúme infundado. No trabalho, persigam objetivos desafiadores e mantenham a determinação. Sejam responsáveis com o dinheiro e evitem gastos impulsivos. Curtida sua saúde emocional vestindo vermelho e preto. O número 71 é seu guia nas estrelas. Peixes, câncer e touro são seus parceiros ideais, enquanto que gêmeos, sagitário e áries podem trazer desafios. Sagittário, sagitarianos, aproveitem o reconhecimento no trabalho e evitem relações idealizadas. Sejam realistas e valorizem aquela pessoa que está aí do seu lado. Aceitem desafios do trabalho e recebam elogios com humildade. Mantenham o controle financeiro e pesquisem antes de tomar uma decisão que seja muito séria, muito importante. Tenha cuidado com sua saúde física, adotando as cores roxo e laranja também. O número 24 é seu estrelaguia. Leão, áries e libra são suas melhores afinidades, enquanto que touro, virgem e peixes podem exigir um pouco de paciência extra. Capricórnio, capricornianos, equilibrem o tempo entre trabalho e amor. Evitem pressionar a pessoa amada e comuniquem-se com gentileza. No trabalho, dediquem-se com ambição, mas evitem sobrecarregar-se emocionalmente. Mantenham o controle financeiro e economizem dinheiro com responsabilidade. Tenha cuidado com sua saúde mental e emocional, incorporando o preto e o marrom. O número 3 é o seu aliado nas estrelas. Touro, virgem e peixes são suas almas gêmeas, mas gêmeos, leão e áries podem trazer desafios. Aquário, aquarianos, equilibrem trabalho e vida pessoal e sejam mais abertos nas relações. Respeitem a liberdade do parceiro e da parceira e comuniquem-se de forma mais aberta e clara, objetiva. No trabalho, aproveitem as oportunidades e sejam, sim, ambiciosos, mas evitem gastos excessivos. Conde do equilíbrio entre o trabalho e o descanso, incorporando o azul e verde em sua vida. O número 12 é seu guia nas estrelas. Gêmeos, libra e sagitário são suas melhores compatibilidades, enquanto que touro, escorteio e câncer pedem um pouco mais de paciência. Peixes, cristianos, comuniquem-se claramente em relacionamentos, e cuidem da saúde mental. Evitem mal-entendidos e criem um espaço de confiança no trabalho. Explorem e aprendam coisas novas, evitando sobrecargas. Controlem os gastos com responsabilidade e pratiquem exercícios regulares. Mantenham a saúde com uma cor azul e também com o roxo, lilás. O número 8 é seu aliado. Câncer, escorpião e touro são suas melhores afinidades, enquanto que gêmeos, sagitário e leão, podem trazer desafios. Agora que você já conhece as mensagens das estrelas para o seu signo, aproveite o dia com sabedoria e confiança. As portas do universo estão abertas. E o destino te aguarda. E amanhã, se Deus quiser, eu volto com mais televisões e eu te espero aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.